Atualmente existem diversas novas atividades físicas que estão na moda, mas a musculação ela não é tão nova assim, viu? Na história há relatos e indícios de que essa prática já era utilizada pelo homem. Isso, pra você tomar noção, o quanto a musculação conquista os corações. A musculação representa pra mim qualidade de vida, né? Porque saúde não é simplesmente mental, mas é física também, entendeu? Saúde física, que importa? Do seu corpo, você tá cuidando do seu corpo. Qualidade de vida seria a resposta certa. Esse é o Renan. Ele nem sempre teve atividade física presente na sua vida. Hoje ele não perde nenhum treino. Mas antes disso se tornar realidade, ele contou pra gente que era extremamente sedentário. A minha rotina eu acho que é igual a de muita gente por aí, né? Era simplesmente trabalho e casa. Casa, trabalho. E eu, assim, não tinha, assim, muito ânimo pra fazer nada, sabe? Eu não tinha aquela pegada, assim, de exercício. Até que um dia eu, assim, abri meu olho e falei, não, eu preciso malhar. Eu preciso ficar monstrão. Então, eu procurei uma academia, certo? Pra começar a minha atividade física. Em que momento você percebeu que gostava mesmo de musculação? Quando eu comecei. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. Porque quando eu comecei aqui, eu não tinha força de vontade. Eu não conseguia levantar peso, que nem o pessoal da academia. Como eu queria começar. Porque quando a gente vem pra academia, a gente já quer logo começar no máximo. Só que nós não conseguimos. Então, quando eu comecei, eu fui pegando um gosto tão forte e eu fui criando resultados que, praticamente, hoje eu sou um rato de academia. Eu não falto um dia. Eu frequento todos os dias, de segunda a sexta. Você entende, que a gente já percebeu, que você entende que é super importante fazer atividade física, né? Mas eu queria que você me explicasse melhor quais os benefícios que você sente diariamente. Certo. Se eu falar pra você que a estética não é importante, eu vou estar mentindo. Mas é muito importante, tanto pra autoestima como pra saúde, certo? Então, é isso. A estética é importante, a autoestima é importante. O condicionamento físico é importante, que você tem muito mais ânimos pra fazer as coisas. Você aproveita muito mais seus horários, você consegue criar uma disciplina nos seus horários, certo? De malhar, trabalhar, se alimentar. Então, você acaba se policiando na sua mente e você cria, assim, horário. Você se organiza mais, entendeu? Então, toda atividade, ela é benéfica à saúde, né? E só que a musculação, particularmente, como ela causa um aumento de massa muscular, ela te dá uma condição física muito boa, serve de base pra vários esportes, né? Então, hoje migrou todo mundo pra musculação, né? Tá sendo um grande esporte que ela te... problemas de coluna, problemas de diabetes. Eu sou diabético há 30 anos, né? Então, eu consigo controlar treinando, me exercitando, né? Então, muitos problemas de saúde, hoje, é direcionado para as academias. Bom, eu queria tirar, na verdade, uma dúvida que você acabou de falar. Sobre a alimentação. A partir do momento que você começou a malhar, você percebeu uma mudança na sua mente sobre a maneira de se alimentar? Certo. Quando eu comecei a malhar, eu não ligava muito pra alimentação. A partir do momento que eu procurei mesmo um profissional, e ele me ensinou que mudar a alimentação e ajudaria nos meus resultados, eu realmente percebi a importância da alimentação. Eu tenho um problema pra ganhar massa muscular, então eu preciso de suplementos pra me ajudar nesse quesito. Porque a alimentação, até hoje, eu tô querendo mudar um pouco, porque não tá ainda perfeita. Mas é muito importante isso, ter os horários graduados de alimentação, de hora em hora, pra não deixar realmente a sua qualidade da atividade física cair. Pra finalizar, eu queria entender um pouquinho essa relação sua com a musculação. Porque é o seguinte, a gente vive hoje numa época em que exercício físico é moda. Eu queria entender pra você, exercício físico, musculação, é moda ou você pretende continuar a vida toda? Eu pretendo continuar a minha vida inteira. Porque isso me ajuda, sabe, com minhas atividades diárias, meu continuamento físico, que é coisa que eu gosto bastante. Esse negócio de estar em moda é porque cada dia estão criando novos exercícios diferentes, novas modalidades, como se fosse o crossfit, entendeu? Eu mesmo praticava um exercício antes de eu começar a malhar com vontade mesmo todos os dias, eu praticava uma outra atividade física. Só que como o meu objetivo é ganho de massa muscular, eu pretendo continuar firme na academia mesmo, levantando os pesos, de acordo com o que é passado e tudo mais nos meus treinos, pra eu ter o ganho. Sempre tem que procurar um bom profissional pra ser orientado, não deve fazer exercício sozinho, tem que antes de começar a fazer alguma atividade, procurar um médico, fazer um check-up, ver se não tem nenhum problema cardíaco, problemas de coluna, né? E ter um profissional pra orientar. Começar sempre aos poucos e depois você vai aumentando e vida normal, né? Obrigado.